Olá, eu sou Camille, responsável pelo sucesso do cliente aqui na Simples Dental. E hoje nós vamos conversar sobre como conquistar e fidelizar clientes. Quero primeiro te perguntar uma coisa. Como está o índice de aprovação de orçamentos da sua clínica? Você consegue dar acompanhamento nas negociações dos orçamentos depois que o paciente sai da clínica? Na maioria das vezes, esses clientes não recebem um próximo contato para dar continuidade ao plano de tratamento ou negociar esse orçamento que foi aberto. A secretária ou o responsável não consegue acompanhar todos esses pacientes por não ter uma ferramenta que facilite a visualização de todos e os orçamentos que foram abertos para negociar e tentar essa aprovação. São os famosos furos da clínica. E com isso a gente sabe que é perdido muita receita. Por isso, o Simples Dental criou a ferramenta de vendas que é exclusiva do nosso plano vendas que busca automaticamente no sistema todos os pacientes que têm orçamento em aberto e pacientes que precisam de reagendamento de consulta para que você possa negociar com esses pacientes e, consequentemente, gerar mais receita para a sua clínica. Vou te mostrar na prática como funciona. Primeiro, aqui no funil de vendas, você vai ver que na etapa de em aberto todos os orçamentos que foram cadastrados na ficha do paciente automaticamente eles são lançados nessa etapa para que você possa dar continuidade nas negociações. Depois de clicar no card de oportunidade, você pode chamar o paciente pelo WhatsApp Web para começar a negociação. Aqui nesse campo de comentário, você pode adicionar pontos importantes da negociação de vocês. Prontinho. Agora é só você mudar a etapa da negociação. Se está em andamento, se já foi ganho ou se já foi perdido. Você pode fazer isso dentro do próprio card. Ou você pode arrastar com o mouse para a etapa que você quiser. No momento que você arrastar para a etapa de ganho, automaticamente esse orçamento vai ser aprovado na ficha do paciente. Os menus se conversam. Então, para que tenha essa automação, o sistema deixou disponível essa opção. Se você arrastar para a etapa de perdido, o sistema vai pedir para você um motivo e você pode dar mais detalhes dessa negociação. Depois é só salvar. E automaticamente vai aparecer como reprovado na ficha do paciente esse orçamento. Ah, uma coisa bem bacana dessa ferramenta. Aqui em cima de cada etapa, você consegue ver a quantidade de oportunidades que foram geradas e o valor que está em aberto para ser negociado em cada uma dessas etapas. Então, imagine só. Se você consegue trabalhar todas essas oportunidades e se todas elas, ou pelo menos 50%, são fechadas, você já vai ter a metade desse valor total. O que é muito bom. Todo orçamento é precioso. E se você conseguir trabalhar bem essas oportunidades diariamente, você vai ver a diferença de receita que você vai ter no final do mês. Agora eu vou te mostrar como funciona o funil de agendamento. Esse funil é diretamente conectado com a agenda. Tudo que você cadastrar de consultas vai aparecer aqui. Nesse caso, o sistema vai buscar todos os reagendamentos. Aqueles pacientes que faltaram, que cancelaram a consulta, que não vão a uma nova consulta há mais de seis meses, ou os pacientes que têm um alerta de retorno vencido. Aqui funciona da mesma forma. Você vai abrir o card da oportunidade, chamar o paciente no WhatsApp e tentar um novo agendamento. Depois, é só arrastar para a etapa. Se você arrastar para a etapa de agendada, automaticamente o sistema pede para você criar esse agendamento. Depois de criado esse agendamento, vai ficar cadastrado na agenda do seu sistema. Se o paciente não aprovou esse novo agendamento, você pode arrastar para perdido e colocar o motivo, da mesma forma que nós fizemos no funil de vendas. É muito fácil, não é mesmo? Parece um sonho, mas é real. É isso e muito mais que o Simples Dental tem para fazer pela gestão da sua clínica. E se você ainda não é cliente Simples Dental, saiba que você pode fazer um teste grátis por sete dias, no link da descrição desse vídeo. Se quiser saber mais, também pode acessar o nosso site, www.simplesdental.com. E aí, gostou das dicas? Acompanhe os próximos episódios para auxiliar na organização da sua clínica. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos e ative o sininho para ser notificado. Até o próximo vídeo.